O seu pet shop, às vezes, é um negócio lucrativo, mas por que você não está vendo lucro? Você não está vendo lucro porque você tem um setor dentro do seu pet shop que está afogando o outro. Então, vamos imaginar que você tem banho e tosa e você tem loja. O seu banho e tosa vende, 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 faz muito serviço, faz muito banho. Só que a sua loja está te dando prejuízo, ou seja, o que você fatura no banho e tosa está sendo para cobrir a loja. Só que você não enxerga isso, porque está tudo junto. Então, quando você faz essa análise separada, análise de serviço e de produto, você consegue ter com muito mais clareza qual é o seu modelo de negócio, você consegue focar naquilo que está te trazendo mais resultado e você consegue também fazer esse tipo de análise. Será que a minha empresa está tendo lucro em todos os setores?